Olá, meus amores! Eu comprei essa ferramentinha aqui, ó, alguns dias atrás, mas ainda não usei ela pra nada, tá? E eu fui usar ela aqui, já arregacei com o pano todinho na mesma hora, porque ela é uma peça de inox, né? E ela é bem fininha, então o tempo pra ela pegar o calor é muito curto. Ela pega o calor muito rápido, né? Pra gente fazer frisamento de pequenas frispas de pano assim como essa, ó. Tá vendo? Essas pecinhas aqui eu cortei com o pirógrafo, né? Cortei com o pirógrafo e ela é muito fácil, assim, muito rápido de pegar caloria. Então a gente só encosta lá na lamparina, coloca a fispa de tecido aqui, ó, na toalha dobrada. Só encosta lá na lamparina e vem fazendo a puxada, ó, tá vendo? Já encosta, só de encostar lá na lamparina, ela já vem e prega aqui no tecido e já faz um rombo. Então tem que ter bastante sabedoria pra lidar com ela aqui, porque ela é bem sensível no calor. Ela pega a caloria muito rápido. E esse tecido que eu tô trabalhando aqui é o gazaridro, tá? O gazaridro, ele é muito fininho, ele é muito aderente a fogo, tá? Ele é muito aderente a fogo. Ele é muito sensível. Se você passar o ferro de passar nele um pouquinho mais forte, ele já fica... Ele já vai ficar todo, todo queimado. Olha, meu objetivo é esse, ó. É fazer com que essa frispa fique assim, enroladinha, certo? Marilene, como que você cortou essa frispa, gente? Eu cortei ela no pirógrafo, tá? Eu estendi o paninho em cima da mesa, tá? E vou mostrar pra vocês como é que eu fiz, tá bom? Daqui a pouquinho, ó. Então é muito prático de fazer a virada dessa pétala aqui, tá bom? Ó. Vou pegar uma maiorzinha. Aí eu coloco lá na lamparina, ó. Bem pouquinho assim em cima do fogo, porque esse inox aqui, ele é muito, muito quente, tá? Ele pega a caloria muito rápido mesmo. Aí se eu ver que tá muito frio, eu torno a esquentar ele lá e venho, ó. Olha. Olha que legal, gente. Eu gostei bastante. Eu ainda não tinha trabalhado com essa ferramenta, tá? Ó. Olha que legal que ela fica, ó. Com formato de folha bem, bem legal. Ainda não tinha trabalhado com ela. Vou procurar trabalhar mais peças com ela, até eu pegar uma prática bem, bem assim, firmada mesmo, né? Uma prática boa de trabalhar com ela. Né? Ó. Muito legal. Gostei. Eu comprei essa peça aqui lá na loja África. Eu achei meio carinho, né? No dia que eu olhei ela. Não queria nem comprar, porque eu achei meio caro. Mas já fazia um tempo que eu tava querendo comprar umas pecinhas dessa. Aí eu falei, não, eu vou comprar. Aí eu fui e comprei. Porque assim, não tem como você querer fazer coisas bonitas sem investir, gente. Uma hora ou outra a gente vai ter que investir. Certo? Uma hora ou outra a gente tem que investir e tem mesmo que investir. Não tem jeito, tá? Então, ó. A gente pode acompanhar o formato da folha, ó. Com a peça, ó. Tá vendo? Olha isso. Achei bem legal. Isso aqui vai compor um arranjo que eu vou tá fazendo nessa aula, tá bom? Então, vamos lá? Já fiz essa parte aqui, certo? Certo. Aqui, ó. As minhas pétalas já estão prontas. Mas depois eu vou ensinar vocês como é que eu fiz, tá bom? Então, aqui, ó. Eu vou pegar do meio para o fim. E vou fazendo as marcações que eu quero fazer com ela, ó. Tá vendo? Fazer várias marcações. Que eu quero que ela fique bem... Assim, frisadinha aqui na ponta. Tá? Não vou, assim, delimitar a distância e nem nada. Só vou pegando e puxando. Eu só tenho que tomar cuidado para não furar o tecido, né, gente? Ó. Só tenho que tomar cuidado para não furar o tecido. Porque a peça é quente, né? Ó. Volta e meia vai dar um furo, não tem jeito. Mas aí a gente coloca por baixo, né? A peça que furou. A gente vai colocar por baixo, ó. Aí ela ficou assim, ó. Ela vai dar essa aparência de... De flor mesmo, né? De pétala frisada lá pela natureza, certo? Ó. Tá vendo? Aqui já furou, ó. Se você deixar a pecinha um pouquinho mais ali no fogo, ela já fura o seu tecido. Então, vamos lá. Vamos tentar não furar o tecido. Um, dois. Um, dois. O tempo de deixar a pecinha lá no fogo é um, dois, tá? Um, dois. Ó. Coisa pouca, curtinha. Ó. Um, dois. Certo? Ó. Tá vendo aqui que furou? Essa eu deixo por baixo, tá bom? Vamos lá. Vamos tentar fazer essa de cima sem furar nenhuma vez. Vamos lá. Ó. Não furou nenhuma vez, por enquanto. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Conforme a gente vai passando aqui, ó. Ela já vai, porque essa parte da peça, ela é bem côncava, tá certo? Aí, conforme você passa aqui, a parte de cima vai ficar mais virada e a parte de baixo vai ficar mais afundada. Então, você já dá profundidade na sua peça aqui, tá bom? Ó. Certo? Certo. Não furei nenhuma vez, então é essa que vai ser a de cima. Certo? Eu vou colocar uma sobre a outra aqui, ok? Ó. E aí, agora eu vou pegar a parte de baixo da minha peça, que é um ferrinho de furar, um furadorzinho. Vou aquecer a ponta dele lá na lamparina, vou vir aqui bem no meinho e vou selar, tá? Eu selo com uns dois ou três pontinhos, certo? Olha aí como é que ela ficou. Isso aqui, gente, pra colocar ne vestido de noiva, ne gola de vestido. Você pode fazer ela maior, menor, do jeito que você quiser. Aí, aqui, ó. Você vai fazer isso, ó. Com as suas frispas que você fez, ó. Você pega um... Se você quiser fazer com cola, você pode fazer, tá? Mas eu prefiro fazer com o... Com o ferrinho aqui, tá bom? Você pega isso e vai fazendo assim, ó. Fazendo dupla, fazendo trio. Como você achar melhor, tá bom? Ó. Dupla, trio. Ó. Faz assim, ó. Pra você colocar embaixo da flor ali, tá bom? Ó. Faz o furinho. Tenho medo de furar minha mão. Esquenta bem. Pode fazer com o pirógrafo também, mas como eu não quero ligar o pirógrafo, e não é todo mundo que tem pirógrafo, então eu prefiro fazer com o furador, porque o furador, eu acredito que todo mundo tem em casa um furador, né? Ó. Aí você coloca três, duas, depende. Se você colocar só uma e achar que não ficou legal, você coloca duas, tá? Ó. Não tendo nada pra apoiar, fica difícil pra furar. Pronto, furei. Aí você vai fazendo as suas frispa que você quer. Depois eu vou dar pausa no vídeo e fazer mais dessas frispa, tá? Eu já vou fazer, já vou mostrar pra vocês como é que corta tanto a pétala da rosa, como as frispas aqui que eu cortei, tá? Olha. Tá vendo? Pronto. Aí agora, ó, a gente vai pegar a cola e vai fixar elas aqui embaixo, ó. Dessa forma, tá? Você pode fazer elas até mais alongadas, se você quiser, tá bom? Inclusive, acho que essas ficaram curtas, eu acho que tem que ser mais alongada pra ficar no jeito que eu quero. E aqui, gente, ó, eu tenho essa peça aqui, ó. Esse trabalhinho aqui já pronto, ó. E eu vou colocar aqui no meio. E depois eu vou costurar mais pérolas aqui em volta, tá? Pérolas, é... Estrazes, vou costurar um monte de coisa aqui em volta, tá? Então, essa flor, gente, ela é assim, ó. Simples, basicona. Só que aí, o que que acontece? Quando você colocar várias dessas, uma perto da outra, com todas as frispas cortadas, vai ficar um espetáculo. Então, vamos lá? Vou mostrar pra vocês como é que eu fiz a pétala e como que eu cortei as frispas, tá? Essa daqui, eu vou fazer bem maior do que aquela, tá? Porque tá usando bastante agora nos vestidos de noiva, nas golas dos vestidos de noiva. Uns arranjos desses de flor, com umas flores bem maiores e outras menores. Pra fazer todo, assim, aquele ombro a ombro, pra fazer aquela, aquela, aquela maravilhosa decote cigano, né? Então, vamos lá. Tá vendo aqui? Vou diminuir um pouco a... Como é que fala? O zoom do celular. Ó. Aí, ó, se você tem dificuldade de cortar em três partes iguais, você pode pegar um molde desses um que tem... Sabe aqueles moldes de três pontas? E colocar em cima pra você fazer a medida certinha, ó. Como eu já tenho uma cortada aqui, ó, eu vou colocar aqui no meio, né? E vou fazer os piques aqui, ó. Tá? Vou fazer os piques, ok? Ó. Três piques, beleza? Sem deixar o montinho sair do lugar, nós vamos separar essa parte, ó, pra gente arredondar, ok? Separa as partes e vai arredondando com a tesoura aqui os cantinhos, ok? Ok. Bem fácil, né? Se você tiver dificuldade de segurar, você pode alinhavar ela antes de cortar os piques e tudo mais, enfim. Conforme a sua dificuldade aí, você vai trabalhando. Porque, olha, elas costumam sair do lugar, tá vendo? Até eu consigo tirá-las do lugar aqui. Tá bom? Ó. Aí você vai, tira os cantinhos de todas elas, ok? Tirei o cantinho de todas elas. Ó. Marilene, eu posso fazer sem fazer aquele frisamento lá? Pode, pode fazer. Inclusive, essa daqui eu vou fazer sem, tá? Essa daqui eu vou fazer sem. Olha. Tá vendo? É muito fácil de fazer essa flor. Você vai passando foguinho aqui em volta dela, ó. Tá? Olha. Muito fácil de fazer. Se você achar que deve passar o foguinho aqui por dentro, pra poder dar um acabamento mais específico, você pode passar. Não tem problema nenhum, não, tá? Eu não passo porque eu acho que é desnecessauro, ó. E eu sei falar desnecessário, tá? Eu falo desnecessauro porque eu quero. Ó. Porque tem umas seguidoras minhas que dizem que os ouvidos delas até doem quando eu falo os ouvidos, quando eu falo... É... Fro. Calma, minha comadinha, calminha. Virei demais a lamparina pra baixo, ela deu um tchute aqui no gás, no álcool. Ó. Certo? Então, são três pétalas, tá? Ó. São três pétalas. Sempre que uma pétala não ficar muito legal, você pode jogá-la pra baixo, tá? Tem essa opção. E você pode também, gente, fazer com duas camadas, ó. Você pode pôr assim, ó. Duas camadas dessa pétala maior embaixo... E duas camadas da pétala maior em cima, tá? Ó. Pra ela não ficar tão abertona, ó. Ela vai ficar assim, ó. Tá? Lembra que a gente fez o frisadinho na... Nessa pétala? Olha aí, vocês estão vendo a diferença, ó? Quando você faz o frisado, ela ganha movimento, ó. Vocês viram isso? Ela ganhou movimento. Então, eu acho que a gente tem que fazer o frisado, sim, em todas elas pra ganhar movimento. E agora, eu vou mostrar como... Depois eu vou fazer o frisado fora do vídeo, tá? Naquelas peças ali também. Agora eu vou mostrar como que eu cortei aquelas frispas, tá? Aquelas frispas lá que eu coloquei do lado da flor, tá bom? Vou pegar aqui um pedacinho de tecido. Esse tecido que eu estou usando é o gazar hidro, tá? Gazar hidro. Um momentinho que eu vou pegar o meu pirógrafo. Milene, eu consigo fazer isso sem o pirógrafo, gente? Eu acho que até consegue, mas vai dar um trabalho medonho, tá? Então, vamos lá? Ó. Como eu pretendo cortar umas frispas mais alongadas, tá? Eu vou começar daqui de baixo e vou sair lá em cima. Se eu ver que não terminou a pontinha fininha, eu vou melhorar pra ficar fininha a pontinha, ó. Tá vendo, ó? Aí eu venho, tá vendo esse pedaço aqui, ó? Eu já posso utilizar ele pra me tirar mais uma frispa, ó. Viu? Aqui, ó. Eu já aproveito essa curvatura aqui, tá? Pra mim tirar outra frispa. Ó. Frispa bem fininha. Tá vendo? Quando ela é bem fininha, às vezes ela nem precisa passar aquele ferrinho nela lá, ó. E elas vão ser usadas lá na sua peça, feita uma pena, sabe? Ó. Aí você faz umas mais gordinhas, tá? Ó. Faça umas mais gordinhas, outras mais magrinhas, conforme a disponibilidade do seu tecido aí, tá? Ó. Tá vendo? Utilize bem o espaço do tecido pra você conseguir fazer ela, ó. Como eu te disse, algumas vão sair bem fininha, tá vendo? Ó. Outras você pode fazer assim, ó. Tirar bem gordinha, ó. Mas aí também não vê, aí também ficou gorda demais, né, Marilene? Tá vendo? Algumas mais gordinhas. Aí, essa parte aqui que sobrou, ó. Você pode utilizar ela pra otimizar outra peça, outra frispa daquela, ó. Que você vai precisar de muitas pra compor esse arranjo, tá? Ó. Não se preocupe com o formato dela. Uma vai se encaixar em algum lugar lá. Ó. Primeira parte é mais fácil de cortar, porque tá por dentro, né? Agora, essa parte de fora é mais difícil de cortar. Tá vendo? A gente tira várias frispas num só pedaço de tecido, ó. Vissem, ó. Vários frispas de tecido num só pedaço de tecido. Se a parte de cima não ficou muito fininha, você usa ela pra ser o pé. Contanto que a parte mais fininha fique pra ser a ponta, ok? Ok. Certo? Certo. Vocês já viram como é que a gente fez a... Como é que fala? O frisamento delas, né? Essas aqui até ficaram legal, assim, sem o frisamento, mas tá o quê? Elas não tão, assim, muito adequadas, porque tá com muita pontinha aqui nas beiradas. Você pode vir e dar um jeitinho nela, né? Pra tirar essas rebarbinhas dela, que tá nas beiradas. E você pode até utilizar elas assim como estão, ó. Porque elas já estão meio com movimento, tá vendo? Elas já têm um certo movimento. E você pode utilizar elas assim na sua flor lá, ó. Porque ela já tá com movimento, tá? E aquele... Aquela pecinha de metal lá era pra a gente fazer movimento nela, certo? Ó. Coloquei assim. E vamos lá. Ó, essa daqui também tá com uma frispazinha, tirei. Essa daqui eu não gostei dessa frispazinha que tá aqui nas beiradas, ó. Tá meio inadequado. Passei um foguinho pra tirar. Tá? Ó, essa aqui mais larguinha, tá vendo? Aí você pode pegar uma mais fininha e colocar no meio dela, ó. Pra poder dar o equilíbrio da situação. Tá vendo? Certo, certo. Beleza, beleza. Então, vamos lá. Pausinha. Então, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Eu não quero tanto que apareça os frisamentos nessa folha. O que eu quero é o movimento que essas coisas dão na pétala. Tá vendo, ó, o movimento da pétala. É isso que eu quero dessa pecinha aqui. Eu quero que ela crie, que ela gere um movimento involuntário dessa pétala, ó. Pra ela ficar toda bagunçada desse jeito. Que é esse que é o charme dessa flor, entendeu? O bagunçado dela é que é a questão absoluta dela aqui, tá? Ó. É aqui. Ó, véio! Ó. Tá vendo, gente? É uma simples coisinha. As vezes você vê um vestido de noiva num catálogo, numa revista. Ou alguma cliente te manda uma foto de um vestido de noiva. E você vê as flores todas desconstruídas, assim. E você não sabe como fazer aquela flor toda desconstruída, né? E aqui está como é que se faz, ó. Vou passar pro foguinho mais uma dessas aqui, dessas grandonas, ó. Tá? E você pode fazer do tamanho que você quiser essas flores aqui, tá? Só que é assim, gente. Vamos e venhamos. Se você faz uma flor de oito centímetros, que é o caso da minha. Você vai pôr uma quantidade de pétala. Se você faz uma flor de uma quantidade de centímetro maior, de doze centímetros, você não vai pôr só três pétalas. Você vai ter que botar pelo menos cinco. Porque senão vai ficar muito rala a sua flor. Muito, muito aberta. Muito, muito, muito... Muito fraca. Certo? Aí você pôs. Se você ver que uma das pétalas ficou furada ou coisa parecida, você joga ela por baixo, tá, gente? Ó, que nessa daqui ficou furada, ó. A gente vai jogar ela por baixo, tá? Ó. Olha aqui. Olha o movimento dessa flor, gente. Ela tem um movimento completamente diferente das outras, ó. Quando eu coloquei uma por cima da outra sem frisar, ela teve um movimento, ó. Agora, frisada assim, fica a outra bem diferente. Então, vamos lá. Vou ligar aqui meu pirógrafo, que é mais ligeiro. E vou fazer o aprofundamento. O aprofundamento, não. O... A selagem delas aqui uma na outra, certo? Aí ela ficou dessa forma, ó. Veja bem que ela ficou bem bonita. Cadê a nossa outra flor que nós já montamos? Onde é que ela está? Ela está aqui, ó. Tá vendo? Ela é um pouco menor. Olha. Um pouco menor. Olha aí. Aí você vai fazendo. Faz bastante, gente. Faz umas com mais... Com maior, outra menor. Uma bem maior zona, ona, ona. E aí você vai movimentando o seu arranjo pra ficar bem bacana pra colocar no cabelo da noiva, ok? Ok. Eu não vou fazer mais de três, porque senão vai ficar demorado o vídeo. Agora eu vou fazer a finalização delas, ok? Ok. Vou fazer aqui também, gente, duas folhas que talvez vá ser necessário para a finalização desse arranjo, certo? Duas folhas, beleza? Vamos ver aqui como é que eu vou fazer ela. Tem que passar o fogo bem devagarinho aqui em volta, porque esse tecido é muito... Esse é o... Como chama esse tecido, gente? O voal, é o gazar hidro. O hidro, ele é muito sensível ao fogo, tá, gente? Ele é maravilhoso pra fazer boleamento, mas ele é muito sensível ao fogo, tá? Então, eu cortei umas folhas bem gordonas aqui, pra gente... Talvez eu vá usar elas. Não tenho certeza se vou usar. Mas já tô fazendo, que se eu for usar na hora que eu for montar o arranjo, já vai tá pronto, ok? Ok. É um arranjo de noiva, tá? De cabelo de noiva, tá bom? Ó. Certo? Certo. Se o tempo de gravação que eu tenho não der pra confeccionar tudo, gente, eu faço um outro vídeo pra terminar ele, tá bom? Ah, menina, vocês não sabem. Eu tava aqui, gente, há 40 minutos, com o celular travado aqui no vídeo, tentando enfiar a linha numa agulha. Mas acontece o seguinte, a agulha não tinha buraco, gente. E eu me matando pra enfiar a linha na agulha, a agulha não tinha buraco. Aí, o que que eu fiz? Eu fui lá, peguei uma lupa e fui olhar. A agulha não tinha buraco? Como é que eu ia enfiar a linha na agulha e essa agulha não tinha buraco, né? Então, não dá, né? Então, vamos lá, gente. Eu vou colocar um pedaço disso aqui, ó. Pra agilizar o tempo de execução. Ó o lenço, véio! Ó o lenço! Ó o lenço, véio! Ó o lenço! Ó. O véio tá derrubando os lenços lá na cozinha, gente. Ó. Vou colocar um pedaço disso aqui pra poder render o meu trabalho. Que eu não sou dessas de ficar perdendo tempo com bolinha, não. Ó. Não! Augusto! Augusto! O quê? Vigia seu pai aí que ele quer jogar as coisas no lixo. Ele vai jogar a garrafa no lixo. Não vai jogar nada no lixo, não. Ó. O que você quer, véio? Vocês desculpem aí, gente, que aqui o movimento é meio louco, tá? Olha, gente. Aí vocês vão costurando bolinhas aqui em volta desse pedaço de... Desse pedaço de negócio que eu coloquei aqui, ó. Pedaço de manta. Pedaço de mantinha. Eu coloquei a mantinha aí no meio pra gente agilizar o esquema pra não ter que perder muito tempo costurando pérola, tá? Que eu coloco pérolas de vários tamanhos aqui, tá bom? Coloco pérolas de vários tamanhos, coloco os cristais também, quando eu tenho, ó. Tá vendo os cristais? Ó. Coloco cristais também. Isso aqui dá um charme todo especial numa flor de noiva, ó. Você pode ir lá nas casas de roupa de noiva e pegar as encomendas, aí você fala com eles pra eles te darem os... Pra eles te darem as pedras pra vocês colocarem nas flores. Porque essas pedras, elas são caras, tá? Pra vocês comprarem individualmente, elas são caras. Agora, para a loja de vestidos de noiva, não é tão caro assim pra eles, tá? Aí você pode pedir pra eles te dar, que eles vão te dar. E assim, é caro, é recaro e eles vão te dar só a quantidade que vão utilizar, tá? Não se iluda achando que eles vão te dar um montão não, que não vai dar não. Ó. Aí você coloca canudilho, pedrinhas, todo assim, transparente no tom da coisa aqui. Você só não pode colocar pedra colorida, né? Mas você vai colocando aqui. E também, o estraz, quando você vai fazer coisa de noiva, gente, você tem que comprar um estraz de primeira linha, tá? Um estraz de primeira linha. Pra não enferrujar, tá? Você tem que comprar estraz de onyx. O engaste dele tem que ser de onyx. A linha passou por aqui por dentro. Ó. Eu acho que já tá boa a quantidade de pedra nesse miolo aqui, certo? Certo. Agora, ó. Com a mesma linha, tá? Eu vou costurar as minhas pecinhas aqui embaixo, ó. Lembra da folha que eu tava tentando fazer? Quando eu fui montar, ela foi parar aqui embaixo da flor, não sei como. Ó, você vem aqui, ó, e dá uns pontinhos pra fixar as suas frispas por aqui, ó. Tá bom? Pode colocar bastante, tá, gente? Quanto mais, melhor. Quer dizer, não assim. Nossa, mas aquele exagero, 500 peças. Não. Ó, lembra que eu falei pra vocês que eu queria colocar uma folha? Não sei se eu vou pôr, tá? Acho que não. Por aqui tá bom. Essa flor aqui, eu vou encerrar ela por aqui. E vou dar o acabamento na outra agora, ok? Aí, vocês já sabem como é que eu faço, né? A costura aqui das pedrinhas, eu vou fazer na outra fora do vídeo, pro vídeo não ficar longo, tá bom? Vou mostrar uma coisa bem legal aqui pra vocês. Lembra da flor menor? Ó, eu achei que vai ficar bem bacana eu jogar uma pétala bem maior zona por baixo, só uma só, tá vendo? Eu achei que vai ficar bem legal, vou fixar ela aqui embaixo, ó. Eu achei que ficou bem legal esse esquema aqui. Aí, eu vou fazer o mesmo esqueminha que eu mostrei pra vocês da outra vez, que eu vou costurar um pedaço de mantinha, tá? Essas mantinhas, gente, a gente compra ela tanto nas tirinhas, como eu comprei aqui, como você compra elas no metro, tá? Tem elas até maiores, as pedrinhas, tá? Que você pode estar comprando pra agilizar o seu processo aí de fabricação de flores, tá? Não precisa de você ficar sofrendo aí, costurando pedrinha por pedrinha, não. Você pode colocar um pedaço de manta na central da flor, pra poder você ganhar tempo, tá bom? Ó, ganha tempo e você vai fazendo aí as suas coisas, ó. Então, costurei as duas flores, certo? Ó, as duas frispa por baixo, tudo bonitinho. Agora, eu vou tentar fazer um miolo, um botãozinho com essa pétala que sobrou, tá? Vou pegar as duas pétalas, vou colocar uma sobre a outra, vou dobrar ao contrário e fazer isso. Tá assim, bem abertinho. Aí, eu vou pegar uma pecinha dessa, vou colocar aqui em cima, tá? Uma só pecinha, vou colocar aqui em cima, e vou costurar a minha basezinha de pérola aqui em cima, pra gente fazer um charminho aqui nesse botãozinho, tá? Só um charminho só, pra dar uma enriquecida aqui, tá bom? Ó, tá vendo? Só um charminho. E vou costurar aqui um estraz ou dois, e só, só pra dar um brilhozinho aqui nela, né? Pra ela não ficar tão pagãzinha. Ó. Vai ficar como se fosse um mini botãozinho dessa flor, tá bom? Lembrando que em coisa de noiva, a gente dificilmente, a gente coloca coisa verde, tá? Quando coloca, coloca um verde pálido. Tá bom? A não ser que a noiva peça, tá gente? A noiva tem sempre razão. Você pode até mostrar alguns... Vamos supor assim, ó. Se você, por um acaso... Porque gosto é gosto, tá gente? Cada um tem um. Só que assim, ó. Quando você faz uma coisa pra uma noiva, provavelmente, ela vai te marcar nas redes sociais com o trabalho, dizendo que é seu, certo? Aqui, gente, eu vou colocar mais uma pétala aqui embaixo, ó. Só pra que essa coisa fique com o biquinho mais levantado aqui embaixo, ó. Pra introduzir ela por baixo da outra flor, tá? Ó. Só pra esse biquinho ficar um pouquinho mais, mas levanto mais pra baixo aqui, pra mim, introduzir ela embaixo da outra flor. Então, eu vou costurar. Lembrando que eu tô usando aqui a linha de náilho prastificada. Tô usando o tecido gazar hidro, na cor off-white, tá vendo aqui, ó? Aí, aqui, eu vou introduzir ela aqui embaixo, ó. Tá vendo? Ó. Eu vou introduzir ela aqui, ó. E vou dar uns pontinhos aqui atrás pra fixar ela embaixo da flor e por baixo de uma das frispa maior que tá aqui no paninho. Tá? Tomar cuidado pra não enroscar a linha aqui, porque senão é problema. Ó. Vem dando pontinhos, tá? Certo? Certo. O ideal aqui agora, gente, era eu ter um pedaço de feltro off-white pra mim fazer o acabamento aqui embaixo, tá? Olha. Aí, aqui, ficou assim, ó. Tá vendo? Olha. Beleza? Então, eu vou pegar uma fita de cetim, porque eu não tenho um tecido off-white pra mim fazer o que eu quero aqui. Certo? Certo. Então, preste bastante atenção no que eu vou fazer aqui, que é pra você saber o que você tem que fazer. Aqui, ó. Eu vou dobrar essa ponta e vou costurar ela bem aqui, ó. Tá? Ó. Vou dobrar essas duas pontinhas aqui, assim, ó. E vou costurar ela aqui pra ficar uma voltinha pra se passar um grampo, um arame, qualquer coisa que a cabeleireira quiser usar aqui pra prender a peça no cabelo da noiva. Tá certo? Certo. Ó. Eu mesmo converso com vocês, eu mesmo respondo. Você pode fazer uma argolinha de arame também, colocar aqui. Como você achar melhor. Mas como eu trabalho com aquilo que eu tenho em casa, é com o que eu tenho em casa que eu vou trabalhar. Certo? Certo. Fazer um pedaço assim, mais ou menos, ó, desse tamanho. Pra não ficar aparecendo lá por baixo da peça, ok? Tá? Tá? Aqui, gente, eu cortei uma tira de pano enviesado, tá? Aí eu vou esticando ele assim com os meus dedos, ó, e passando foguinho nele. Marilene, por que que você estica ele? Eu estico ele porque se eu não esticar ele, quando a pessoa for amarrar ele lá, como ele tá enviesado, o plastiquinho dele vai encolher, vai quebrar. E vai romper as bordinhas dele, né? Então, você fazendo assim, já esticadinho, ó, ele já vai ficar mais resistente, tá bom? Aí aqui eu vou cortar esse pedaço aqui, selou. Tá vendo como ele fica meio embabadadinho? Tá vendo? Estica. Nem todo o tecido dá esse efeito, tá? O gasar hidro dá esse efeito. Você estica com o dedo, ó. Quando você passa fogo, ele fica com a beiradinha, tá vendo? Olha. Estica bem e passa o foguinho. Estica bem e passa o foguinho. Ó. Beleza? Ó. Aí, ele ficou assim, certo? Agora, nós vamos colar aqui embaixo o nosso pedacinho de pano, tá? Vamos colar ele assim. Tá bom? Deixa eu ver como é que eu vou unir aqui. Vou unir assim, né? Então, assim. Vou unir ele dessa forma. Então, eu vou colocar o meu pedacinho de pano assim, nessa posição. Tá? Ó. Vou pegar o meu pedacinho de pano, que pode ser um feltro, tá? Você pode também pôr uma argolinha de arame aqui atrás, presa com a rodinha de feltro, tá bom? Aqui, eu deixei o espaço pra gente passar a nossa cordinha, ó. Tá? O nosso paninho, que é isso aqui, ó. Tá? A gente vai colocar ele aqui, ó. E introduzir ele lá pra dentro. Tá bom? Ó. Gente, qualquer coisa. Rabinho de gato. Sabe aqueles paninhos rabinho de gato? Aquela tirinha rabinho de gato? Fita de cetim. Tudo você pode pôr aqui pra dar finalização nesse trabalho aqui, tá? Vai ser meio chatinho pra introduzir isso aqui, que tá meio escorregando, mas ele vai ter que entrar aqui, meu filho. Ah, mas você vai entrar. Ou eu não me chamo Marilene. Entrou. Ó. Ele entrou aqui, tá? Agora, nós vamos colar o outro lado aqui, ó. Bem juntinho assim, ó. Pra ficar bem montado um em cima do outro. Tá vendo? Ó. Bem montado um em cima do outro. Então, eu vou passar a cola aqui nessa flor, ó. Então, eu vou passar a cola aqui nessa flor. Então, eu vou passar a cola aqui nessa flor. Então, eu vou passar a cola aqui nessa flor.